Quem tá chegando? Quem tá chegando? Eu vou chegar mais perto pra ver também! É o carrinho do Hot Dog! Ae, sim, meninada! Uhul! Ao Hot Dog! Eu falei com você, mimi, eu falei já já! Popó! Popó! Trabalhador brasileiro! Vamos mostrar esse carro direitinho aqui pro pessoal? Olha aqui! Oi! Cadê o sapato do Popó? Trabalhador brasileiro! Ó! Colocou o sapatão? Ae! E essas duas aqui, ó! O amor é lindo! É! Agora chegou o carro do Hot Dog! Vamos mostrar aqui, pessoal, que ontem ele era o SOS Animal, não era? Hã? Que nós salvamos os cachorrinhos? Papai! Ah, era o Bingo? Bingo! É o Bingo! É, aí é o Bingo! Uau, uau, uau! Mas hoje, ele virou o carro do Hot Dog! Deixa eu ver! Ah, olha aqui o Hot Dog! Olha aqui! O tamanho do cachorro quente! Vamos dar uma mordida nele pra ver se é gostoso? Vamos ver! E aí? Não! Mas eu não tô entendendo uma coisa! Um carro de Hot Dog! Mas com um Hot Dog de mentira? Hã? Ah, não tô gostando desse trem, não, sô! Hã? Popó! Popó! Mostra pro pessoal aí! Mostra aí pro pessoal! Se tem ou não tem um Hot Dog aí! Ah, trem! Deixa eu ver aqui! Pera aí, pera aí! Deixa eu ver aqui! Olha aqui! Vamos mostrar aqui, pessoal! Olha só, minha gente! Os pão! Deixa eu ver aqui! Ai, ai, ai! Meu Deus do céu! É hoje que eu vou encher a barriga! Um carro de Hot Dog! Que não tem um Hot Dog de verdade, né, Mimi? Não é! Mas o nosso é! Olha o Popó lá! E a salsicha, Popó? Vamos ver se você sabe fazer um Hot Dog especial aí! Aê, minha gente! Tá vendo? A gambiarra! Ficou! Foi boa de vera! Quem quiser comprar o nosso carro, nós tá vendendo! Quanto que é o carro? Hã? Quanto que é? É o bingo! É o bingo! É o bingo! Hã? Brincando, minha gente! Isso aqui, a gente faz umas ideias pra vocês fazerem em casa também pras crianças! Não é mesmo, Mimi? Hã? É, e deixa eu ver esse cachorro quente! Deixa eu ver! Cadê? Olha lá a salsicha! Põe aí no pão, Popó! Põe aí! Aê, meninada! Deixa eu me aproximar desse carro do Hot Dog! Aí, minha gente! Olha a gambiarra! E o trem funcionou, vão de vera! Mas deixa eu ver! Nossa Senhora! Os meninos estão atacando o cachorro quente! Popó, cadê o meu, Popó? Então põe um pouquinho de milho! Papai gosta de milho! Põe um pouquinho de milho aí no meu! Põe um pouquinho de milho! Isso! Aê, põe aí! Aê, me dá? Isso! Meninada! Esse cachorro quente aqui ficou muito bom! Mas, papai gosta de ketchup e maionese! Será que não tem uma loja aqui por perto que vende não? Hã? 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 Olha lá, ó! Cadê? 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 Cadê, Popó? Cadê? Vamos lá comprar um ketchup e maionese para pôr aí no nosso hot dog! Cadê? Na tripé ou embalagem descartáveis tem aí, ó! Aí, aí! Tem de tudo para o sanduíche e para o cachorro quente! Aê, ó! Ketchup e maionese! Isso mesmo! Vamos lá, Popó! Olha, Popó! Mas é guloso! Mas é guloso! Atrenxonado! Uau, uau, uau! Vamos mostrar, pessoal, outra coisa! Quer ver? Puxa aí o hot dog! Isso! Está fixado, certo, minha gente? Mas olha aqui, Popó! Se eu fizer isso aqui, ó! Olha aqui! Olha aqui! Tem uma cordinha aqui, minha gente! Tinha travando! Aí, se eu vim cá, ó! Ó! Com o estilete! Cortei! Popó! Puxa aí! Puxa o carrinho aí! Isso! Vai! Aê, minha gente! Aê! Ele sai, está vendo? Aqui o trem é toda gabiarra, está vendo? Olha lá a cordinha amarrada ali! Travada nele! Então, até então, ele só chegava até naquele ponto! Cortei a corda, ó! Pode sair com ele! Né, Popó? E nós podemos fazer mais uns 10 desses! Sabe para quê? Que aí você vem, leva um, põe lá na esquina! Põe a Jajá para trabalhar, pega o outro, leva lá para a praça da igreja para mim vender! E assim nós só vamos ganhando dinheiro! Não é? Não perde tempo! A gente vai esparramando cachim de hot dog para todo lado! E, Popó? E esse hot dog é bom ou não é? Hum! Hum! E esse pão aí? E esse pãozinho? Hã? E a salsicha, ó? Nossa Senhora! Aê! Sim, meninada! E aí, minha gente! Com o nosso carro hot dog, top das galáxias, chique bacana, com essa meninada enchendo a pança, nós vamos ficar por aqui! O que vai ter no almoço hoje? Feijão! Só que tem um problema! Olhei ali, o feijão acabou! É! E o preço das coisas ultimamente está tão alto, não está? Está tão caro! Ó! Papai está sem dinheiro! Nossa! Só que... Teve um amigo do papai, que ficou sabendo da situação difícil que o país está, que nós estamos vivendo, coisa e tal, e tal e coisa... Sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? Ele deu um monte de semente, de feijão! Olha aqui, vejam só! E aí, o que acontece? Só que tem um problema! Nós vamos ter que plantar elas! Vamos plantar? Que aí nós vamos ter muito feijão durante todo o ano! Deixa eu ver aí! Vocês dão conta de plantar? Deixa eu ver! Pera aí! Olha! Vocês estão plantando os feijão! Nossa! São agricultores de primeira, ó! Aê! É isso aí! Vamos plantar! Vamos plantar, que aí nós vamos ter feijão garantido o ano todo! Opa! Caiu um pouquinho aqui já já! Limpou! Isso! Mexer com terra é isso mesmo! Caiu um pouquinho para lá, um pouquinho para cá! Isso, meninada! Mas esse trem está ficando é bom, hein! Agora nós vamos ter muito feijão! Pronto! Agora plantou! Só que, para o feijão nascer, o que mais que ele precisa? O que mais que ele precisa? Sabe de quê, Popó? Não! O feijão, para ele nascer, ele precisa de água! Vamos molhar! Porque senão ele não nasce! Vocês dão conta de molhar ele aí? Então molha ele lá! Isso! Deixa eu ver! Aê sim! Que legal! Nasceram os pezinhos de feijão, ó! Só que tem um problema! Eu estou achando, eles tão fraquinhos, hã? Aí é que vem a grande ideia! Sabe o quê? Para eles crescerem firme, forte e saudáveis! Por royal! Diz que se pôr por royal, diz que eles crescem, que é uma beleza! Olha aqui para você ver! Você quer farinha de trigo, viu, minha gente? Não é por royal, não! Mas é para encenar, fica sendo por royal! Olha aí, ó! Diz que se põe um por royal, diz que ele cresce com a beleza! Põe lá para vocês verem! Põe lá para ver se vai dar certo mesmo! Vamos, por! Isso! Coloca o por royal aí! Aê! Isso! Aê, Jajá! Aê, popó! Vai lá, Mimi! Joga o seu também! Isso! Agora é aguardar, né? Nossa! Não é que esse tal do por royal é bom mesmo, Sol? Olha aí! Parece que já está dando resultado! Tá! Parece que tem uma que está crescendo mais que as outras! É! Será que teve uma semente especial? Vou! Bom, vamos esperar, né? Vamos esperar! O importante é dar muito feijão para nós encher a barriga, né? Nossa! Enquanto vocês dormiam! Olha o que aconteceu! Olha o tamanho do pé de feijão! Nossa! E ele foi parar sabe aonde? Olha aqui! Nas nuvens! Espera aí! Se esse pé de feijão, olha! Nossa! Ele foi parar nas nuvens! Será que tem alguma coisa em cima das nuvens? Tem! Um castelo! Vamos subir lá para ver o que tem nesse castelo? Vai devagar, hein? Porque a gente não sabe nunca o que tem aí! Vamos lá! Vamos subindo! Vamos subindo! Espera aí, papai! Espera suas irmãs! Espera aí! Espera, hein? Cuidado! Cuidado! Olha! Olha! Deixa eu ver! Cadê os seis? Deixa eu ver! Ah, esse ali! Vamos abrir essa porta do castelo para ver o que tem aí dentro? Nossa! É o gigante! É o gigante! É o gigante! Já, já! É o gigante! Já, já! É o gigante! Por favor! Corre, Mimi! Nossa! Olha lá o gigante! É o gigante! Nossa! Menineta! Cuidado! Cuidado! Olha lá! Nossa! Deixa eu ver esse negócio direito! Saiu um gigante de dentro do castelo! Mimi! Eu estou com medo! Popó! Eu estou com medo! Já, já! Eu estou com medo! Como é que a gente faz agora com esse gigante? Eu acho que eu sei! Espera aí! Vamos ver esse gigante direito! Deixa eu chegar perto dele aqui! Deixa eu... Ai! Popó! Eu sei de uma coisa que a gente pode fazer, talvez, para esse gigante dormir! Para ele acalmar! Sabe o quê? Papai vai pegar ali! Espera aí! Vamos lá de novo esse gigante? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos subir lá para ver ele! Vai! Sobe aí! Aqui, minha gente! Tudo com segurança! A escada! Aqui para vocês verem! Aproveitando a dica! E só uma outra coisa rápida! São tudo graveto com menos de um dedo de espessura! Então, quando vocês forem cortar qualquer planta, lembre-se, sempre com menos de um dedo de espessura! Porque, senão, mais do que isso, tem que pedir autorização para a Secretaria de Meio Ambiente! Certinho, pessoal? Ó, o gigante! Eita! Corre, já, já! Corre, Popó! Corre, Mimi! É o gigante! Eu vou arrumar... Eu tenho uma ideia! Eu vou arrumar uma coisa para esse gigante dormir! Vocês querem ver? Então, vamos! Aqui, ó! Isso aqui vai fazer o gigante adormecer! Leva lá para ele! Leva lá para vocês verem! Vamos lá! Vamos lá levar para ele! Vamos com cuidado! Quando você chegar perto, você já entrega para ele não pegar nós! Isso! Entrega aí! Isso! Aí, ó! Aí, ó! Tá vendo? Eu tô achando que agora ele vai dormir! Aí, ó! Tá vendo? Foi só dar o chocolate! O gigante dormiu! Êêêê! Agora, nós vamos aproveitar, vamos falar baixinho, que o gigante dormiu e nós vamos entrar lá naquele castelo e vamos ver o que que tem lá dentro. Porque não é possível que não tem uma surpresa lá, né? Vamos entrar lá dentro? Então, vamos! Agora que o gigante tá dormindo, vamos lá ver o que que tem dentro do castelo, vamos! 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 Deixa eu ver! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Ah! É a galinha dos ovos de ouro! Vamos pegar o ovo de ouro e sair correndo, vamos! Cada um pega o seu e vamos! 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 Antes que o gigante acorda! Pega! 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 Vamos! Vamos! Vamos já já! Vamos! Cada um pega seu ovo de ouro e vamos Que o gigante já está acordando Vamos, nossa senhora E vamos para a nossa cama Vamos lá, vamos lá para a nossa cama Ai, nossa Agora que nós achamos ovos de ouro E o gigante está dormindo Até o lençol mudou de cor E vamos ver o que tem aí nesse ovo de ouro Deixa eu ver, Popó Uai, mas isso aqui não está parecendo um ouro não O que é isso? Hã? Uai, o que é isso aqui? Na verdade não era ouro nada Era o Kinder Ovo Mas deixa eu perguntar para vocês Kinder Ovo é melhor que ouro, não é não? Hã? O que vocês iam fazer com ouro? Nada, né? Vocês não gostam de dinheiro? Kinder Ovo é muito melhor Ó, além do chocolate Ainda vem brinquedo aí dentro? É bem o que eu Papai vai abrir para você Vamos ver Será que tem brinquedo aqui dentro? Vá! Hã? Não faz Vá! Olha aqui Vê, o que tem aí dentro De brinquedo? Dá uma olhada aí Onde é que vocês estão? O que? Aonde? Hotel Fazenda Chalé na Árvore? Hã? Uai Mas peraí E cadê esse chalé? Hã? Aonde? 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 Eu quero ver Eu quero ver Nossa! E não é que é verdade? Um chalé na árvore Uh, que legal! E vocês dão conta de subir aí? Dá? Hum, vocês é forte, né? Aê sim, hein? Vamos ver o papão entrando? Ó Eita! E esse chalé é num pé de... Amora! E deixa eu perguntar Esse chalé ainda tem um monte de brinquedo? Hã? Nossa! É um chalé Kids! Bibi! Bibi! Tá vendo o carrinho do papão? Já, já! Mimi! Mimi! Papai! Oi! Oi! Você gostou do chalé na árvore? É? Gostou? Eita! Ficou bonito? Vou mostrar ele mais... Assim, pro pessoal ver, ó Nossa! Ficou muito legal esse chalé! Já, já! Mimi! Pô, pô! Acabaram de me entregar sabe o quê? Aqui! O menu do hotel! E sabe o que tá escrito? Aqui, ó Primeiro Um grande hotel Cinco estrelas Com chalé na árvore Tem que ter Pra começar o dia Um belo café da manhã Mas eles disseram Que a gente tem que participar Participar? Como assim? É, tem que participar E eles falaram que assim Que aqui no Hotel Fazenda A gente tem que aproveitar ao máximo a natureza Vamos lá conferir isso? Então vamos lá Vamos lá pra gente tomar esse café da manhã E diz eles Que nós temos que ajudar a fazer o café Vamos lá! Vamos lá, popó! Ô, popó é especialista Pra descer do chalé? Já vão colocar o tênis, popó? Pra gente ir Vamos lá, Mimi! Vamos lá, já, já! Isso! Mas esse Hotel Fazenda Chalé na árvore É chique de vera, viu menino? Eles deram essa vasilha aqui pra gente E diz eles Que nesse calor Nós temos que hidratar bem Então nós temos que fazer uma limonada Mas pra isso Nós temos que pegar os limão Vamos pegar os limão Nossa! Vocês dão conta de pegar aí, popó? Dá, já, já! Dá, Mimi! Olha o tanto Vamos pegando Puxa aqui Olha aqui, pessoal Vê, popó Olha os limão Eita! Pra fazer a limonada Pegou, já, já! Deixa eu ver Ó, já, já pegou Ó, popó Deixa eu ver, popó Aê! Você não tá alcançando? Aqui, ó Olha um baixinho aqui, já, já Vem de cá pra você ver Olha aqui Olha aqui Aqui, olha o tanto Colheram muito limão, meninada? Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Nossa, já enchei a vasilha Então vamos levar lá Pra fazer o suco, né? Isso! Opa! Caiu um Pega Aê! Agora vamos levar Pra fazer a limonada Vamos lá, Mimi Vamos lá, já, já Vamos lá, popó Vamos que vamos Vamos que vamos Porque Tá quente E nós temos que tomar bastante limonada Pra ficar bem hidratado E Aguentar o pique desse hotel Fazendo a chalé na árvore Que diz que tem muitas atividades aqui Pra Para crianças Vamos lá Ó Eita! Vamos que vamos Segura, popó Segura, Mimi Segura, já, já E o popó é forte Olha lá, ó Uns oito quilos de De limão Vamos lá Vamos ver como é que é essa Cozinha Do hotel fazenda Chalé na árvore Olha lá, minha gente Olha o chalézão ali, ó Ó, ó Aô, bichão Olha A cozinha E a limonada Ficou pronta? Hum Então vamos tomar o café da manhã Do hotel fazenda Chalé na árvore Isso! Ó, o popó já vai servindo a limonada Aí Põe lá pra já já também, né, popó? Isso Vamos ver, ó Eita, limonada boa Viu, senhor? Ó Ó, a Mimi já está tomando E comendo biscoitinho Hã? Eita Com pouco a gente senta lá na mesa Vamos levar lá pra mesa? Pra gente tomar o nosso café da manhã? Uhum Isso Mas esse hotel é bom de vera Aê Agora vamos sentar É E o biscoitinho? Traz aí, já já Aê Um biscoitinho de polvilho da roça, ó Ah, deixa o papai pegar um também aqui Hum Pera aí Deixa eu tomar um pouquinho dessa limonada aqui Nossa senhora Olha o limonada boa Olha, já já Mais biscoito, já já Hum Popó, tá gostoso? Mimi, tá gostoso? Ah, mas isso é muito Traz aqui, já já Pro pessoal ver a rosquinha que a mamãe fez Rosquinha caseira, minha gente Olha aqui, ó Ó Hum Se alguém quiser a receita É só pedir pra ela lá no Instagram Não é, já já? Hum Então vem, já já Senta aqui pra gente tomar Olha o seu suco aí É Tá cansada, né, já já? Tá cansada Isso Olha lá seu suco Toma um golinho aí pra ver se tá bom, já já O seu suco aí no copinho rosa Aê Vamos ver, já já Vamos ver se tá bom Hum Aê Meninada Tá todo mundo de barriga cheia agora? Deixa eu ver A outra, hein Mas agora no menu do hotel Tá escrito aqui, ó Comida para os animais Animais? Animais? Vamos lá ver Vamos lá ver que animais são esses Vamos lá levar pra eles Será qual animal que é? Que tem aqui na fazenda Hã? Imagem Qual animal que é? Imagem Ah, é o boi da cara preta E os cavalinhos E os cavalinhos Pocotó Hã? Aê Ah E tem comida pro galo doido também Olha lá, ó Aê, Popó Esse hotel fazendo é chique demais Isso, Popó Dá bastante comida pra ele Dá bastante comida pra ele, Popó E deixa eu ver se as meninas Estão dando a comidinha Pro boi da cara preta É Você deu comida pra ele, já já Hã? Aí você vai montar nele também? Pode montar, já já Aqui nesse hotel fazenda A gente pode dar comida pra eles E fazer o passeio No cavalinho É Dá aí, Mimí Vamos ver se você tá com fome Eita, comeu tudo Nossa, agora ele tá de barriga cheia Hã? Isso E a já já, ó Boi, boi, boi Boi da cara preta Quer que eu segure o pratinho pra você, Mimí? Isso Aê Aê Uhul Já já Boizão Eita, Mimí Nossa senhora Aê sim, meu meninada Brincadeira Opa, cavalinho Opa, cavalinho Aê sim, viu? Tô gostando de ver Ó Hora que a gente for embora Eu vou passar lá Na gerência do hotel E falar, ó Eu quero pagar É dobrado Eu vou pagar é dobrado Porque esse hotel fazendo é bom demais, só As crianças se divertem muito Nós vamos pagar dobrado Diz que a diária daqui é cinco mil reais Vezes três Cinco mil por cada criança Quinze mil Então eu não vou pagar trinta mil Viu? Hã? Mas nós vamos pagar É com dinheiro De mentira É E o galo doido? Será que ele já encheu a barriga? Hã? Vamos ver Cocó Vamos pegar ela, Popó Vamos pegar ela Vamos dar uma voltinha nela Pega, pega, Popó Pega Pega ela Pega pelo rabo Pega, Popó Pega Vai, Popó Lá no No menu está escrito Se conseguir pegar Pode ficar para você Vai, pega Pega, Popó Oi Ah Ali também, ó Tem O pesquipague Aqui, ó Vamos dar comida para os peixes também São muitos animais aqui na fazenda Vamos dar um biscoitinho lá para os peixinhos Olha lá, quer ver, ó Ó Olha lá o peixinho comendo Eita Vem cá, Mimim Vem cá, Popó Vamos dar comida lá para os peixes Tem uma tilápia pequenininha Isso Tem a mamãe É Tem a mamãe peixe também? Papai Tem o papai peixe A mamãe peixe Mamãe E o tatu E os peixinhos bebê Não é? Não Fala a verdade, pessoal Tem só peixe bebê ainda Ainda não tem peixe grande Tem a tilápia bem pequenininha, minha gente Ali dentro É Aí deixa aí que eles vão comendo, Popó Né? E agora? Acabou? E agora? O que nós vamos fazer? Vamos lá olhar no menu do hotel? Mas espera aí Espera aí, espera aí, espera aí Parece que o telefone está tocando ali, ó O telefone está tocando O telefone está tocando Atende aí Será que é o pessoal lá do hotel? Oi Oi O que eles falaram aí? Ah, já sei Aqui no menu está escrito Olha aqui, minha gente Olha aqui Olha aqui Olha aqui A terceira e última atração Só vendo pra crer Diz que é só vendo pra crer Vamos mostrar Vamos mostrar pessoal Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Mas vocês duas não param de comer não? Hã? Hum Popó Você já está preparado aí, né? Vamos mostrar pro pessoal A terceira e grande atração do Hotel Fazenda Ah, você colocou a pedrinha Papai vai descer aqui um pouco Olha que o papai chegar ali e falar já Você desce Pode ser? Então espera aí, minha gente Pra vocês verem direitinho Hum Hum Pode vir, Popó Pode vir, Popó Pode vir A mim está lá ajudando ele a tirar a pedrinha Lá de Da rodinha, lá Isso Vem, Popó Vem que vem Vem que vem, Popó Eita Nossa senhora É o tombo carro, Popó Agora já aproveita e dá um mergulho aí, Popó Dá um mergulho aí na piscina Vem Eita Agora é a vez de quem? Vem, Mimí Vem, Mimí Vai, Popó Olha lá Lá vem a Mimí Lá vem a Mimí Vem que vem, Mimí Vem Eita Agora é a vez de quem? Agora é a vez de quem? É a vez da Jajá Então vamos lá, Jajá Deixa eu pegar o carro ali Vamos lá, vamos lá, Jajá Empurra lá pra ela Pera aí, Pera aí, Pera aí, Popó Pera aí, Pera aí que aí escorrega Fica aí dentro Porque aqui seu pé está molhado Aqui está meio barro e escorrega Deixa que o papai leva Vem, Jajá Vem, Jajá Vem, Jajá Vem, Jajá Vem, Jajá Vamos colocar o carro só até aqui Pro papai poder fazer a filmagem De você caindo lá dentro Senão não tem jeito Pera aí Ó Aqui, ó Pera aí, Jajá Vou colocar uma pedrinha aqui, ó Aqui, ó Tá vendo, minha gente? A gente coloca uma pedrinha aqui Olha o que eu falo já Elas tiram que o carro desce, né, Jajá Pera aí Deixou ele ali, Jajá Eita, essa piscina é boa de ver, hein, meninada Eita Jajá Um, dois, três, já Olha lá A Jajá vai tirar a pedra Dá o tranquinho assim, Jajá Faz assim Tu, tu, tu Que o carro vem Dá um tranquinho Com o corpo assim Para frente e para trás Vai Não vai não, Jajá Aí, ó Agora vem Aí Lá vem a Jajá Lá vem a Jajá Lá vem a Jajá Epa Você quer ir lá, papó? Então vamos lá Pera aí, deixa eu pegar o carrinho E te dar Pera aí que eu vou te dar a mão Porque seu pé está molhado Você vai escorregar Quer ver? Pera aí Aqui, ó Tá vendo, ó Seu pezinho Isso Pisa ali no seco Que aí não tem mais perigo Aí, vamos correndo Vamos correndo Vamos correndo Vamos correndo Vamos correndo Vamos correndo Eita, eita, eita Eita Eu estou levando o carrinho Isso, papó Aqui, ó É, vai Vai Senta aí que eu tenho que ficar lá com as suas irmãs Porque é piscina Não pode brincar, né, minha gente Pera aí Vamos pôr a pedrinha Que o papai vai falar já Aqui, ó Vamos colocar essa pedrinha aqui, ó Aqui Ó, que o papai vai falar já Você tira Viu? Deixa eu ir lá nas meninas Ó Mas esse Chalé na ave ficou chique demais, hein Vamos lá Já, já, Mimi Eita 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 Cadê o papó? Vem, papó Olha lá, lá vem ele Lá vem ele, já, já, Mimi Cuidado Que o papó Olha lá, lá, lá Vem o papó Lá vem o papó Eita Piscina É um bom, hein, senhor Quem que já quer sair? Não Será que a sua hotel fazenda não tem mais atração, não? Não Tem não, né? Eu acho que tem Mas se tiver, vocês não querem mais não, né? Sim Que a melhor é a piscina, né? Hã? O papó vai estar aqui É Cadê o coraçãozinho do pessoal? Aê Babai, já, babai Eita Tá boa a água? Eita Vixe Virou peixe? Hã? Tá nadando? Então nada aí, pessoal Vem É o peixe É o peixe Ó A Jajá e a Mimi Tá nadando Vixe Ó Aê E o papó? O papó tá ali com a caminhonete dele Hã? Papó Jajá O que vocês estão olhando? Ah É o pôr do sol Vamos ver? Olha lá, ó Já tá indo embora O sol Aqui no Hotel Fazenda Xalena Árvore E vocês? Já estão cansados? Hã? Brincaram muito hoje, né? Mas agora Hã? Agora chegou a hora Da gente contar histórias Ó Tem um livro do Pinóquio Hum Qual que vocês vão querer escutar? Do Pinóquio? Vovô Vovô Ou do Chapéuzinho Vermelho? Vovô Chapéuzinho Vermelho Chapéuzinho Vermelho? Vovô Ah É o vovô? O vovô é o Pinóquio, ó Aqui, ó O vovô, ó Ó O vovô Hã? Ê, menina Então senta todo mundo que eu vou contar a história Senta aí, todo mundo Vovô É, vou contar a historinha Então vamos lá Senta Senta aí, papó Vamos lá Era uma vez Um senhor Chamado Gepeto Hum Ele Era um marceneiro Com as mãos Habilidosas Ele pegou Um tronco de amora Igual esse aqui, ó E você sabe o que ele fez? Um boneco de madeira É E esse boneco Um belo dia Sabe o que aconteceu? Hã? Sabe? O que foi que foi que aconteceu? Ah Ele contou mentira e o nariz cresceu, né Mimí? Aí por isso que o nome dele é Pinóquio Ufa! Chegou a noite No hotel Fazenda Chalé na Árvore E aí Chegou a hora de Dormir Né? Vamos dormir Vamos dormir Isso Meninada Que caminho Que caminho é mais bom Hein, senhor? Ó Ó Todo mundo dormindo Beleza, Jajá Beleza, Mimí Beleza, Popó Então tá bom Uai, que que é isso, Popó? Hã? Uai Tá com sono, meu filho? Oh, meu Deus Então vai lá dormir Uai Popó foi dormir Olha lá Eita, mas Ninguém entende esse Popó custoso, não? Não Mas deixa eu falar com vocês Por um lado Papai, papai Oi O quê? Ah Vamos falar baixinho aqui O Popó foi dormir Esqueceu o carro amarelo dele ali O camara amarelo Que que vocês acham da gente pegar ele E ir lá brincar na rua? Hã? Que ele tem muito ciúme desse carro Nunca deixa nós brincar? Mimí Vamos abrir esse portão aqui? Vamos lá brincar na rua? Com o camara amarelo do Popó? Então pega ele aí, Mimí Vamos sair escondidinho Sem fazer barulho rapidinho Isso Aê Deixa eu Fechar aqui o portão, ó Aí, fechei Que aí não tem perigo De ele ver nós Vamos lá, Jajá Vamos lá, Mimí Vamos brincar com o cavalo amarelo Ah, o papai tem que levar, Mimí Ah, mas vocês duas são custos Aqui, ó Não, não Não? Você não quer que o papai leve, não? Deixa o papai levar, né? Que é pesado, né? Aí, ó Papai vai carregando É Então vamos lá Vamos lá Papai leva E aí vocês descem Hum Olha lá, Mimí Onde que ela já tá? Nossa, Jajá Mas você tá com o vestido bonito hoje, hein, Jajá Hã? Rápido Rápido? Mas o papai não dá com de correr, não? Hã? Eu já tô vés, hein? Não dá com de acompanhar vocês, não? Ufa Chegamos Aê Bom, André Irm Aí, ó Coloquei o camara amarelo aqui Deixa eu falar com vocês Mas esse vestido seu Tá bonito, hein? Hã? Ah, pra pôr a pedrinha aqui Pro carro não descer, né? Deixa o papai pôr Aí, pôs a pedra Agora vocês podem subir Vai lá, Jajá Sobe aí também, Jajá Sobe aí Sobe vocês duas Que eu quero ver vocês descer a ladeira Ó Isso Arruma o vestidinho, né, Mimí Mas pera aí Vai lá em vestido Que vestido bonito É o quê? Coração O vestido da Mimí é que cor? Rosa? Rosa E o da Jajá? Azul Azul Ó Então o papai vai tirar a pedrinha E vocês vão Quem que vai segurar o volante? Eu Você? Então vamos lá Jajá Abraça a Mimí Você não cair do camara amarelo Viu? Isso, ó O papai vai tirar a pedrinha E vou dar um empurrãozinho Para ajudar você Mimí Você é motorista mesmo? Hã? É? Tem certeza? Certeza Ó, lá vem um carro Mas ele parou Então com segurança Nós vamos descer a ladeira Estão preparadas? Ó Vou dar um Um ajudinha Eita Ah 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 É sim Viu Jajá Ah É sim Viu Mimí Viaja a perna Para o papai Correr atrás de vocês Nossa Senhora Ufa Agora acabou Vamos lá devolver o carro Para o papai Não 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 Mas Eita Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Mas esse carrinho do papai É bom demais Uhul Ah é sim Viu O que Mimí? A roda A roda quebrou? Nossa Vocês quebraram o carro do papai E agora? Papai Um papai Ah então chama ele agora Vocês quebraram Chama o papai então É o único recurso Grita ele aí Mimí Mas não fica muito perto do portão Vai no portão de lá chamar ele Chama ele Grita ele Para ele acordar Fala papai Jajá 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 Mimí Cadê o papai que não aparece? Cadê o papai que não aparece? Cadê o cê papai? Cadê? Uai Parece que ele vem chegando Cadê o papai? Eita O papai que não aparece? Popózão aí O que? Mas ele tá vindo É num guincho Que que é isso Jajá? Que que é isso Mimí? Popó Que guincho é esse aí Meu filho? Olha E você dá conta de manobrar isso aí, Popó? Hã? Quero até ver Quero até ver Ó, a Jajá já vai ajudando Isso! Popó, mas será que o que esse carro tem? Hã? O que será que esse carro tem? Hein, Popó? O que será que ele tem? Vamos ver, vamos ver Jajá, Mimi, espera o Popó dar uma avaliada aí no carro Pra gente ver o que está acontecendo O quê? Que maleta é essa aqui? Espera aí, que maleta é essa aqui? Nossa, uai Meu primeiro é uma maleta de médico É uma maleta de carro? E o que você vai fazer com isso, Popó? Deixa eu ver Ah, ele vai consultar o motor do carro Pra ver se está bom ou não, Mimi, Jajá Por isso que o Popó é top das galáxias Olha lá, ele consultando o carro Bicho, o motor está ruim E agora, Popó? Ó, ele vai guardar o negócio aqui na maletinha, está vendo? Nossa, mal, Popó O Popó Olha aqui Deixa eu ver essa maleta aqui do Popó Ó, é a maleta dos carros Ó, e o que ele vai fazer aqui? O que ele vai fazer? Nossa senhora Ele vai guinchar o carro, Mimi, Jajá Olha, e ele já amarrou? Não, espera aí Agora eu quero ver Espera aí, Popó Popó E deixa eu te falar A Mimi e a Jajá Pode ir lá dentro do carro? Será que você dá conta de guinchar elas? Jajá Sobe aí pra ver se o Popó não dá conta de guinchar você também, uai Que você aproveita e já dá uma passeada Popó E você tem que levar a Mimi também, porque Ela vai ficar aqui a pé, né Mimi? Deixa o papai ajudar você a subir Pra ficar aqui junto com o Popó Aê Não, mas espera aí Jajá Cadê você? Vai lá no Camargo Amarelo, Jajá Sobe lá que o Popó vai guinchar Vem aqui, vem, Jajá Sobe aí Espera aí, Popó Espera aí Espera aí que a Jajá ainda não subiu Vamos lá, Jajá Sobe aqui Deixa o papai te ajudar Eita, Jajazinha Agora eu quero ver o Popó guinchar esse carro Vai lá, Popó Eita Vamos levar esse carro pra oficina Aê Sim, meu senhor Olha aqui É o super Dicho do Popó De mim Um irmão desse Cês quer mais o quê? Olha aqui É o guincho 24 horas Olha Minha nossa Aê Sim, meu senhor Olha Cadê você, Jajá? Agora você não precisa nem pedalar mais Jajá Porque o guincho Eita E o patrulha canina só vai Observando Tá só observando Olha a maletinha Do médico de carros Super Popó Cadê você, Popó? Cadê a Mimi? E cadê a Jajá? Eita Onde é que vocês chegaram aqui, meu filho? Hã? Ó, eu vou falar com vocês Eu já tô velho E não tô entendendo nada Que o Popó tá fazendo Mas dizeram que sabe o que tá fazendo Então vamos ver Vem que vem, Mimi Deixa o papai te ajudar a descer Isso Jajá Diz o Popó que é pra descer O que será que ele vai fazer, Jajá? Hã? Pai O que ele tá fazendo aqui? Deixa eu ver Olha aqui Ah, ele tá tirando aqui o negócio Ó Tá tirando a corda Aqui do volante Hã? Ó, tirou E o que você vai fazer com o carro agora, Popó? Hã? O que você vai fazer? Ah, já sei Ele trouxe o Camaro Amarelo Pra oficina Aí, ó A fila de espera, ó Tem já um carro aqui, ó Só tá faltando Eu acho que é só os pneus e o volante E agora O próximo da fila É o Camaro Amarelo Ah, é sim, viu? Cadê o Popó? Cadê o Popó? Cadê ele? Cadê? Ah, ele ali E aí, Popó E deixa eu falar com você Esse carro ficou Top das galáxias, né, Popó? O guinchão Ué, e deixa eu te falar Que isso aqui? Ele é 24 horas? É É? Trabalho de dia e de noite? É Ué, Popó, peraí, 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 peraí Meu telefone tá tocando Nossa, peraí Peraí, deixa eu mostrar aqui, pessoal Iphone Ó, maçãzinha do Iphone, ó Quem que é, Popó? Mamãe Sua mãe? Mimim e Jajá Mimim e Jajá Não, peraí Sua mãe, Mimim e Jajá O que que elas falaram no telefone? No Iphone da maçãzinha O que que elas falaram? Pra eu entregar O carro dela se quebrou? É Popó, isso é o serviço para o Superquichão Então vamos lá salvar a Mimim, a Jajá e sua mãe, Henrique Vamos lá O carro quebrou Oh, meu Deus do céu E agora, Popó? Nossa senhora Peraí, Popó Popó Posso ligar as lanternas? É Então vamos ligar aqui, ó Vamos ligar, ó Essa Eita Peraí que tem que ligar essa aqui também Vamos ligar, ó Vamos ligar da Patrulha Canina A esse Popó E quem que vai abrir o portão? Papai Quem? Papai Então tá bom, né? Então vamos abrir esse portão aqui Vamos ver Popó Tá preparado? Você já ligou o carro? É Super Nossa senhora Tem uma onça aqui, meu Deus do céu Popó É o guicho 24 horas Ah, é sim Meu menino E esse carro aí tem buzina? Aperta aí pra ver Eita E as lanternas Não, não Ó Ó Tininininininininini Aê sim Meu babó E cadê ela, será? Cadê? Nossa Não é que o carro tá quebrado mesmo, Popó Deixa eu ver aqui Minha nossa Fundiu o motor Fundiu o motor Deixa eu ver Tá saindo fumaça Bum Nossa senhora Olha Você besta Popó Fundiu o motor do carro Nós tá perto de casa Mas não tem como levar ele embora Só com o guicho mesmo Manobra o trem aí, Popó Manobra aí Vai Vai Pode ir, Popó Isso Agora vem Dá uma rezinha aí, Popó Eu vou falar, viu Esse Popó vai ser motorista Olha aí, minha gente Olha aí Direitinho Popó Pode deixar que eu vou amarrar a corda aqui pra você Aí, tá bom, Popó Que aí você não precisa Nem descer do carro Posso amarrar? Não Não? Quem que vai amarrar? Não, Popó O papai não pode amarrar não? Não Deixa o papai Deixa o papai Não Ah, então vai lá, Popó Esse Popó Ele tá vendo muito Como é que é? É É É O desenho do sapinho? Super Popó Guincho 24 horas Eu quero ver Se você Dá conta de puxar esse carro Oito vezes mal com o guincho Porque parece que é um guincho Um Carro pequeno Mas o que vale é a potência do motor Não é, Popó? A tração 4x4 Popó Vai que vai, Popó Eita E não é com o trem Que enxabou mesmo Olha Nossa senhora Super Popó Top das galáxias Ae Sim, Wilson Agora eu senti firmeza Ae, Popó Salvou a mamãe A mini E a Jajá Porra Olha aqui o guinchão Ó Ó Olha Vixe Cadê a mim Jajá Olha Popó Que serviço bem feito Que serviço Top das galáxias Viu? Então guarda o guincho lá Pra nós ver, Popó Eita, meninão Olha E o Popó É bom mesmo no volante Minha gente Olha aí o que vocês vêm Aô guinchão Quero ver o trem subir Nossa senhora Tá em casa Minha gente Ae Sim, meninão Salvou a mamãe Jajá e a miminha E cadê a miminha aqui? Nossa, se não é o Popó, hein? Vocês iam ter que dormir lá no meio da rua Sabadão O sol brilhando lá fora Que beleza Beleza E vocês estão bons ou não estão? Não Não Então tá bom O que? O telefone tá tocando? Ué, peraí Deixa eu atender meu iPhone Última geração Top das galáxias Alô, alô Sabe quem tá falando? A titia Bete E deixa eu falar com vocês Sabe onde que a titia Bete mora? Na praia Na praia Vocês conhecem a praia? É Ainda não? Não Mas ela mora lá Um dia, quem sabe, nós vamos lá Ó, titia Bete É a meninada custosa aqui, né? Se nóis tá bom Nóis tá bom e bonito Hum, titia Bete Sei Sim A meninada entrou de férias Isso Nós estamos tranquilos aqui Sem fazer nada Sem dinheiro Não tem como ir pra lugar nenhum, né, titia Bete? Ah, não Não fala um negócio desse não, titia Bete Nossa, eu fico até sem jeito Peraí Deixa eu comunicar aqui pra meninada Meninada custosa A titia Bete Nossa senhora Ai, eu tô até tremendo Eu tô até tremendo Ela tá convidando a gente Pra ir pra casa dela Lá na praia Na praia Você conhece a praia? Aham Não Mas você quer conhecer? Aham Vocês querem ir, menina? Titia Bete Nós vamos aí na sua casa Vamos que vamos, menina Tchau, tchau, tia Bete Daqui a pouco vai estar chegando aí Tchau Ufa Nossa Nossa E essa viagem foi cansativa ou não foi? Hã? Foi nada, né? Viajar é bom demais Nossa E vocês não estão esquecendo nada não, né? Não Colocaram tudo dentro da mala Porque eu acho que nós já estamos chegando na casa da titia Bete Hum? Deixa eu ver essas malas suas direita aqui Hã? Ah, essa aqui é a da Jajá e da Mimi? Aham Deixa eu ver Olha Mas deixa eu falar com vocês Será que a titia Bete está aí? Vamos lá bater no portão Pra ver se ela está aqui Vamos lá bater Porque ela convidou nós, né? Ela deve estar esperando a gente Afeita a porta Titia Bete Titia Bete Titia Bete Oi, menina da linda Tudo bem com vocês? Mas vocês estão lindos, cresceram Estão tudo bonitos e saudáveis Tudo bom, né, titia Bete? Tudo bem? Bom e bonito, graças a Deus Ah, então tá bom Ô, trem Titia Bete Hum? Foi uma viagem boa de vera Hum? E os meninos não conhecem praia, né, titia Bete? Não conhecem? Porque nós é lá de Minas, né? Ah Mineiro, uaiso Tem O povo costuma dizer que Minas não tem mar Mas, titia Bete Hum? Você não mora em Minas? É, eu moro, mas... Hum? A gente tem um segredinho Hum? Hum? Vocês ainda não conhecem Hum? 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 É, Deus, vamos saber Vamos entrar, meninada Vamos tomar um café, vem Eita, vamos encher a barriga Vamos encher Nossa, titia Bete Você tava esperando mesmo a gente, hein? Ah, mineiro é assim, né, meu filho? Aqui nós tem café Pão de queijo Cadê o pão de queijo? Pão de queijo, deixa eu ver Cadê? Pão de queijo Me dá um aqui, titia Uai Que que é? Deixa eu ver Nossa Ah, é assim, meu titia Bete Que beleza Tem cafézinho também Uai, uai, sou Eu quero Um cafézinho com vocês Eita, um café com pão de queijo, sou Uai, parece que tem até as panelas ali Será que tem um frangão caipira ali também? Ah, sou Então, tá bom Cafézinho quentinho Nossa senhora Você também quer um café, Mimi? Nós vamos servir café pra todo mundo Cuidado que tá quente que eu acabei de passar Mas e esse chapéu e esse óculos aí, titia Bete? Uai, meu filho É que É que é o seguinte Nós aqui É no clima, né? É no clima? É Mas no clima de que? Uai, você não sabe? Ô, titia Bete Eu até sei Mas essa meninada aí Ainda não sabe o gosto da água salgada, titia Bete É, nós vamos mostrar pra vocês Nós vamos mostrar Eita, meninada Meninada Você sabe que a primeira coisa que o mineiro faz quando chega na praia? Experimenta a água pra ver se é salgada mesmo Cá, 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 cá Ó, meninada Quando vocês estiverem com fome Nós já tem comidinha no jeito Tem ali, ó, a mesinha do café que a titia deixou no jeito pra vocês Entendeu? Então, ó, fiquem à vontade Meninada Mas nós ganhou foi na loteria Saímos de férias E tão vindo pra casa da titia Bete E olha, na casa da titia Bete, ó Nossa, ó o que que vai fazer no almoço amanhã Ó, o abobrão Nossa Alguém aqui Já viu uma mexerica Desse tamanho aqui É mexerica de tonelada É só na casa da titia Bete que vai ter uma mexerica dessa Popó A banana lá, Popó A banana A banana Ah Essa aí não é de comer não, Popó Essa aí é só de enfeite Nossa senhora Nossa senhora Eita Meninada Vocês estão preparados? Hã? Ó, a titia Bete comprou um monte de presente pra vocês Que a titia sabe que vocês adoram brincar E aí Vamos conhecer o paraíso da titia? É Vamos? É, vamos Então vamos Então vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Minha nossa senhora A pousada da titia Bete Peraí Pousada mineira Vem na mar Nossa que areia Beleza Beleza Já já Mimi, Popó Oi, ó O cadeirão ali pra sentar Já já Nossa senhora Mimi, Popó Essa casa Aliás Pousada Mineira Beira Da titia Bete É boa Diver Ação Urra Já já E esse carrão aí E esse dinossauro Mimi E areia Você já tinha pisado na areia da praia? Não? Pisa aí Mimi Pra você ver o tanto que é bom Olha Nossa, essa areia Da praia é boa Diver Nossa, você nunca tinha corrido na areia Mimi Aê Já já Você nunca tinha brincado na areia da praia Já já Minha gente Nós estamos Na pousada mineira Teramau Ai Sou Eu tô achando que eu vou sentar nessa cadeira aqui Que a titia Bete colocou Tem só uma Deve ser pro papai Não é Mimi? Eita A Mimi, olha Nunca tinha visto a areia A Mimi Que custoso Eita Cês tão aproveitando, hein? Né, já já? Né, papó? Ó, o papó tá fazendo o que aí, papó? Hã? Um bolo? Eita, bolão Mimi Tá carregando o caminhão aí de areia? Isso é muito bom Meninada, meninada Trigêmeos, lindo, maravilhoso Agora tem mais uma novidade Só que Nós temos que trocar de roupa Vamos lá dentro e trocar de roupa todo mundo? Então vem Vamos todo mundo trocar de roupa Trocar de roupa? Mas trocar de roupa pra quê? Trocar de roupa, papó Nossa, mas essa pousada mineira beira-mar Uai, sou É boa de vera A meninada tá gostando Tá aqui, ó Brincando A titia Beth comprou um monte de brinquedo E ela foi agora Trocar a roupa na meninada Mas Quando é essa meninada custosa que não aparece? Eita Quem foi que disse Que minas não tem mar É salgado ou não é? E tá salgado e vamos entrar numa meninada Aê, sim, meu senhor Quem foi que disse Que minas não tem mar Ponsada mineira beira-mar Se vocês não conhecem Venham conhecer Oi, o areião Oi, o marzão Nossa senhora Tintia Beth Tintia Beth Cadê você, Tintia Beth? Aqui Deixa eu perguntar uma coisa pra você, Tintia Beth E aquela placa ali Ah, essa placa aqui Ó, meninada Deixa eu falar uma coisa com vocês Aqui Costuma aparecer uns tubarão Tubarão? É Vai grande? Grande Tem dente? Tem E morde? Morde Nossa Aí Vocês tem que tomar cuidado Porque quando o tubarão vem Tem que sair todo mundo da água Correndo? Correndo Nossa senhora Correndo, nadando? Sim Vixe Ah, Tintia Beth Mas essa pousada Tintia Beth Oi E o povo fala que Minas não tem mar Ah, mas a pousada da Tintia Beth Ah, Tintia Beth Deixa eu falar com você, papo E essa água tá salgada ou não tá? Ah Ah Sou Que aguinha boa E o Baby Shark? Como é que dança o Baby Shark? Jajá Jajá Olha lá o Baby Shark Como é que é? Baby Shark Como é que é, Jajá? Baby Como é que é, Jajá? Baby Shark Eita meninada Aô Pousada Mineira Veramá Uai Sou Quem foi que disse Que Minas não tem mar Tá bom ou não tá brincadeira Mimi, Jajá e Popó Tá? Que que é isso? Cuidado Tubarão Lero, lero, lero Lero, lero, lero Nós corre e parei E o tubarão não pega a gente Oi, minha gente Brincar é bom demais Meninada custosa Tudo que a gente faz é pra eles se divertirem E acaba que nós se divertimos também Vocês acham que eu também não vou Tomar um banho Aí vocês falam assim Nossa, mas água fria E a gente Olha onde tá vindo essa mangueira Lá do banheiro Chuveiro quentinho Aí água Morninha Aqui a gente pensa em tudo Na segurança Na integridade física deles Que é o mais importante Sempre com muita responsabilidade Com todo cuidado Por quê? É perigoso Meninada A Páscoa tá chegando A época Que o coelhinho da Páscoa Traz o chocolate Mas O papai não gosta de chocolate, né, papai? Hã? Gosta não Ufa! Papai deu sorte Porque a situação tá difícil Mas O papai conseguiu comprar Juntando umas moedinhas daqui E outra dali Um ovo de Páscoa só Hã? Consegui E aí o que acontece A Mimi e a Jajá Gostam muito de chocolate E aí Eu e o Popó Nós vamos esconder o ovo E nós vamos ver Quem que vai achar Jajá Mimi Vocês gostam muito de ovo de Páscoa? É Mas ó Olha o tamanho Do ovo que o papai comprou É Quebrei o cofrinho E consegui comprar esse ovo E aí Eu e o Popó Vamos esconder E quem achar Fica com o ovo Popó Vamos lá esconder o ovo Então vocês duas esperam aí Que eu e o Popó Vai esconder o ovo Pra vocês irem procurar Popó Espera o papai, Popó Espera aí, Popó Nossa, o Popó É muito rápido Onde você vai esconder esse ovo, Popó? Tem que ser um lugar bem difícil Bem difícil, né, Popó? Pensa Vamos pensar Vamos pensar Onde você vai esconder Ah, você vai esconder aí, Popó Isso Aí, Popó Toca aqui, Popó Jajá Mimi O Popó O Popó Escondeu o ovo Agora eu quero ver Se vocês vão conseguir achar Vamos lá procurar? Quem achar Vai ficar com o ovo Vamos lá então Vamos lá procurar o ovo Vamos lá Vixe Onde será que está esse ovo? Será que está aqui Detrás dessa árvore? Olha Tem até uma placa aí Indicando Será? Vira para lá Vira para cá Com pouco está ali Onde será que está esse ovo? Onde, Jajá? Eita, ovo difícil de achar Nossa O Popó escondeu bem escondido Esse ovo, hein Onde que está, Jajá? Ah, com pouco está ali Debaixo da banana Será que está? Será que está lá? Vamos ver então Nossa Será que está aí, Mimi? Está aí, está aí Vai achar A Mimi vai achar A Mimi vai achar É, vai ser da Mimi Vai ser da Mimi Ixi, não está aí também não Não está aí também não Vamos procurar mais É Olha, Jajá Aqui está cheio de banana Olha Olha o tanto de cacho Hum Esse ano Vai comer banana com força Banana não Faz assim Nós queremos chocolate Vamos procurar o chocolate É Né Está verde, né, Jajá? Tem que esperar ficar madura Mas vamos procurar o ovo Vamos continuar A procura pelo ovo, né? Hã? Vamos que vamos Aqui Onde será que está esse ovo? Aqui Mimi A Jajá achou ali? Não Não achou não? Onde que está, Jajá? Aqui Aonde? Hã? Aonde será que está esse ovo? Hã? Nossa Ué, não Vocês acharam dois ovos? Mas peraí Deixa eu ver isso aqui direito Deixa eu ver Deixa eu ver Hã? Jajá A ver Mimi A ver Peraí Impressa aqui, Jajá Deixa eu ver Uai Eu tinha comprado só um ovo É Aqui tem dois É E esse não foi o ovo Que eu comprei Uai Mas parece ovo de Páscoa O que tem aqui dentro, será? Hã? Olha aí, Jajá O que tem aí dentro? O que tem aí dentro? O bebê Bebê? Bebê Bebê de quem? Tem Será que tem um bebê de quem aí dentro? É bebê daqui Está aí dentro? Bem dentro Eu estou começando a ficar com medo Não Eu estou ficando com medo Tem um bebê aí dentro? Jajá Mimi Você sabe o que eu descobri? Eu estou tremendo Eu estou tremendo Isso não é ovo de Páscoa não Isso é ovo do dinossauro Ai meu Deus do céu É o papadino Eu vou pegar Jajá Eu vou pegar Mimi Ai 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 Eu vou pegar Eu vou pegar Jajá Isso aí não é ovo de Páscoa Isso aí é ovo de dinossauro E tem bebê aí dentro E o papai e a mamãe dinossauro Está procurando o ovo Se a gente conseguir devolver esse ovo Lá no ninho Aí o dinossauro não vai mais pegar a gente Vamos lá tentar devolver? Então vamos Vamos lá Vamos lá Mimi Vamos passar bem longe dele Para ele não pegar a gente Vamos lá Vamos que vamos Vamos lá Vamos lá Mimi Vamos lá Jajá Vamos lá Vamos lá devolver esse ovo Vamos que vamos Ele está pensando que a gente está para lá E nós der uma volta Está vendo? Vamos lá Jajá Vamos lá Jajá Vamos lá Vamos lá devolver esses ovos no ninho Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Isso Vamos lá no ninho Nossa senhora Deixa eu até olhar ali de novo Olha ele está procurando a gente Ele está procurando a gente Isso Vamos botar esses ovos aqui para o ninho Né? Isso Vamos pôr lá no ninho Lá agora Põe lá Jajá Põe lá Mimi É Põe lá no ninho Isso Pronto Aê Toca aqui Toca aqui Jajá É Toca aqui Mimi Pronto Tarefa cumprida Aê minha gente Agora Que a história está completa Opa Nós podemos brincar com o nosso dinossauro Consegui Tampar o sol Ó Ó Ó Ó Ó O sol No rosto É ruim né Mimi Aí papai faz sombra Vamos mostrar pessoal O nosso dinossauro Entra aí Mimi Entra aí Isso Agora anda com ele aí Mimi Ó O pessoal vê que o trem funciona Vai Pode ir Mimi Aí minha gente Ó Não tem ninguém ajudando Tem ninguém empurrando Tem nenhum efeito especial O negócio é Feito todo de papelão Feito todo de papelão Pera aí Mimi Deixa eu só mostrar aqui pessoal A carinha da menina A carinha da menina Pera aí Mimi Pera aí Mimi Deixa eu só mostrar aqui pessoal Se fosse para fazer para um adulto Ele iria ficar mais perfeito A Mimi Porque como se diz Parece que eu estou vendo aqui Parece que eu estou vendo aqui Quatro perninhas Então deve ter duas meninas aqui dentro Olha essa aí papó Mimi Cadê o beijo pessoal Já já Cadê o beijo pessoal Aê Vocês são lindos Vocês são lindos demais Mimi Já já Fui minha gente O dinossauro vai pegar nós papó Aê Ah!